Minha boca colada na tua Dá uma beijoca e põe-me no céu Céu da tua boca que agora é meu É a coisa mais louca poder-te beijar A vida é tão pouca para a gente se amar Ai um beijo está sempre na moda Numa boca mais doce que mel E por ele a cabeça anda à roda Loucamente como um carrossel Quando um beijo é dado no rosto Nunca deixa de ter seu valor Mas na boca eu tenho outro gosto Tenho o gosto de um beijo de amor Dá uma beijoca e põe-me no céu Céu da tua boca que agora é meu Dá-me a tua boca vermelha paixão Eu dou-te de troca o meu coração Dá uma beijoca e põe-me no céu Céu da tua boca que agora é meu É a coisa mais louca poder-te beijar A vida é tão pouca para a gente se amar É a coisa mais louca poder-te beijar A vida é tão pouca para a gente se amar Dá uma beijoca e põe-me no céu Céu da tua boca que agora é meu